Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver um trabalho super interessante, feito por brasileiros lá do Rio Grande do Sul, da Universidade de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que identificaram berçários estelares ao redor de buracos negros supermassivos no núcleo de algumas galáxias. É muito interessante isso, vamos entender essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um trabalho feito por pesquisadores brasileiros da Universidade de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que descobriram ao redor de buracos negros supermassivos no núcleo de algumas galáxias, berçários estelares, estrelas se formando. Isso é muito interessante, pelo seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui são dos chamados AGNs. Vocês sabem, já falei aqui em vários vídeos para vocês, os AGNs são os núcleos ativos de galáxias, que são esses buracos negros supermassivos, que estão no processo atualmente de grande consumo de matéria, gás e poeira. E parte da energia que ele consome, como vocês já sabem também, é liberada na forma de energia, naqueles jatos relativísticos, e na forma de radiação, que a gente vê aqui, que o Chandra captura, que vários observatórios espaciais capturam, e por aí que os astrônomos conseguem, então, saber que existe ali um buraco negro supermassivo. Como todo mundo sabe, ou lê por aí, o buraco negro significa o final da vida, é o final da vida de uma estrela massiva, e essa estrela implode, digamos assim, colapsa e forma um buraco negro. Então, o buraco negro está sempre relacionado com o final da vida de uma estrela, com a morte, digamos assim, e como pode, perto de um buraco negro, ter ali regiões de formação de estrela. Isso que foi todo o material, todo o objeto de pesquisa dos pesquisadores do Brasil, que analisaram aí um grupo de galáxias, que tem esses, na verdade, analisaram um grupo de AGNs, desses núcleos ativos de galáxia. Eles usaram para isso o Gemini Norte, um telescópio de 10 metros de diâmetro, são os maiores telescópios do mundo. O VLT do ESO, digamos que ele é o maior conjunto, que são 4 de 8.2 metros. O Gemini é o maior telescópio único, ele tem 10 metros de diâmetro. Além disso, tem uma ótica adaptativa muito boa, e tudo isso, junto, permitiu eles analisarem essas galáxias com muito cuidado, e descobriram ali, perto do núcleo das galáxias, discos onde estrelas estão se formando. Ou seja, eles descobriram berçários estelares perto do núcleo das galáxias. Além disso, ao fazerem as análises do material que estava sendo ejetado ali pelos buracos negros, aqueles jatos relativísticos e tudo mais, eles chegaram à conclusão que o material que está formando as estrelas ao redor do núcleo das galáxias é o mesmo material que está sendo ejetado pelos buracos negros. Será que os buracos negros, então, além de representar a morte, eles podem representar a vida, o renascimento da vida? Lembrando que isso acontece com as supernovas. As supernovas representam o final da vida de uma estrela, também massiva, e quando a supernova explode, aquela onda de choque dela é responsável, é uma das responsáveis, um dos fatores responsáveis por fazer com que a poeira e o gás aglutinem e formem novas estrelas. Além disso, quando uma supernova dessa explode, ela contamina, ela joga no universo elementos químicos e muitas vezes, eu já trouxe vídeo aqui no canal, às vezes as supernovas estão relacionadas também com o início da vida no próprio planeta Terra. Então, tudo isso está relacionado. E agora, os buracos negros supermassivos podem estar, existe, com certeza, devido a esse material ser parecido, existe uma relação, sim, entre o buraco negro supermassivo no centro das galáxias e berçários estelares encontrados ao redor. É um trabalho muito interessante, é uma coisa muito legal da gente pensar, e a gente vê, pode ser que aqueles jatos relativistas estão sendo emitidos, eles ajudem na formação das estrelas. Os astrônomos detectaram anéis, discos ali, anéis de formação de estrelas ao redor desses AGMs. Então, um trabalho muito interessante feito por brasileiros usando aí os equipamentos de ponta que existem no mundo. A gente sabe também, eu falo aqui sempre nos vídeos pra vocês, sempre que fala sobre o buraco negro, que os astrônomos hoje, eles estão em busca de entender essa relação existente entre a galáxia e o seu buraco negro central. Não é um assunto resolvido, é um assunto que tem muitas dúvidas, muitas questões, os astrônomos não sabem ao certo como esse gás chega ali, como que esse buraco negro vai sendo alimentado, como ele se mantém alimentado por muito tempo. Esse estudo é um estudo que está acontecendo. E esse estudo agora feito por esses pesquisadores brasileiros descobrindo essas regiões de formação de estrela e o material sendo o mesmo material que está caindo em direção ao buraco negro, isso aí pode ajudar a responder essa questão. Na verdade, isso aí é parte de um estudo muito maior que tem por objetivo descobrir essa relação, eu chamo aqui de brincadeira, essa relação simbiótica entre o buraco negro supermassivo no núcleo das galáxias e a própria galáxia, a evolução dela, como que esses buracos negros surgem, quem surge primeiro, o buraco negro ou a galáxia, todas essas questões não são respondidas, existe muita dúvida e esse trabalho vai ajudar na resposta que os astrônomos procuram. Então tem uma, além de ser um fato curioso por isso que eu disse dos buracos negros estarem relacionados com a morte das estrelas e ao seu redor está formando novas estrelas, também tem esse caráter aí importantíssimo no entendimento da evolução da galáxia e na relação dela com o seu buraco negro. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora pra vocês, trazendo esse estudo aí, estudo feito por brasileiros, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o texto, o pré-release lançado pela Sociedade Astronômica Brasileira, queria agradecer o pessoal da SAB que me mandou esse material e vou deixar também aqui na descrição o artigo aonde está tudo escrito, a metodologia que eles usaram, como que eles processaram esse dado, quais as galáxias que compreenderam esse estudo, está tudo aí na descrição pra quem quisesse aprofundar um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, o link pra loja do space today, todos eles aqui na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! e aí e aí Tchau, tchau.